Mulher, ela é suspeita, por que que eu falo suspeita? Enquanto não for julgado, ela é suspeita de matar o marido a cadeiradas lá em Lavras. Ave Maria, põe no ar. De acordo com a polícia, um homem de 38 anos teria chegado embriagado em casa e a confusão começou. Na sequência, o caso partiu para agressão e nesse momento a esposa de 40 anos teria pegado uma cadeira para atingir o marido. A polícia militar foi acionada e quando os militares chegaram ao local, o homem já estava morto. Segundo a polícia, a mulher estava na casa e foi presa em flagrante. Ela foi encaminhada ao presídio da cidade. O corpo de Luiz Carlos foi enterrado em Lavras.